Salve galera, beleza? Hoje é dia 30 de dezembro de 2021 De treino hoje Vamos embora aqui no treinão Bora fazer mais uma série aí Uma alongada Vamos embora Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não vai dar pra aumentar aí, não é bom? Se aumentar a gente não vai conseguir fazer... Se manter a gente não vai conseguir fazer... Jantar! Tirei sempre! Tirei sempre! É que a puxada é da dor! Que boné! Bora! Lá atrás! Bora! Dois, dois, três, três! Vem, vem! Não sei, não sei, mas tem um estranho! Bora! Vem! Sig Marcos! Vem, vem! Vem. Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem!